Vou imitar o Beto Otan Ô Beto Otan, vou te imitar Vou pegar esses vlogs seu E vou começar a fazer igual você faz Porque eu tenho certeza que você vai compartilhar esse vídeo aí O Beto Otan está lá, o nosso irmão que está lá no Japão Bom dia, boa tarde, boa noite Está gravando, está piscando Beto, sou seu fã É isso aí, acampamento na Serra do Alambari Está aí a galera Olha lá, olha um timbu saindo ali, capivara O que houve? Será que foi o pneu? Olha lá, ele vai pilotar Ó, lembra que o meu é pequeno, hein O meu não aguenta esse tranco não, hein Vai devagar, pô É isso aí A galera está bem equipada Mas a gente vai de gol, né Fazer a propaganda do gol É um carro valente E vamos acampar E a paisagem é essa aí Está começando, galera Está começando Nós vamos começar A trabalhar o nosso canal Nesse acampamento Nós vamos passar algumas ideias de sobrevincialismo Um pouco de tudo, né Da natureza Vocês aí Que gosta desse tipo de De lazer, né Sair da rotina Respirar outros ares A vida é bela Nós temos que viver E depois, irmão Vai ficar tudo aí E essa vida a gente não leva nada Só os melhores momentos É isso aí Jesus Cristo é nosso Senhor Independente dos quantos amantes Teve É fé em Cristo E pé na tábua Vamos lá Selva Valeu, galera Só subindo Só subindo O detalhe é Esses antulhos Essa hortência Olha que coisa linda Dá pra filmar? Obrigado Lindo, né A vegetação aqui é muito bonita Muito, muito, muito linda Estamos só subindo Vamos que vamos Olha aí Olha aí É isso aí Desce Sobe Sobe Desce Bora Essa ponte aí Essa aqui vai pra passar Nossa Vamos ver como é que é lá embaixo Olha lá Olha aí Eita Já deu vontade de dar um mergulho Olha Tá gelado ou não tá? Tá gelado Vamos embora Agora é só Agora é só Para Para Essa É, rapaziada Eu acho que chegamos Camping Clube do Brasil É, rapaziada O que você disse Que você disse Que você era Quando eu conheci Você Você tem um Você tem um Um coração Você tem um Um coração Um coração Mas É, rapaziada Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri